Música 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 Vai lá, vai lá, vai lá Música 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 dançando raro você vai ficar babando raro o baile pra me ver dançando raro fica louca para uuuuh aí ó dança aí, dança aí, dança aí vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá dança aí dança aí o zé, na hora que você calma tem tal negócio aqui eu vou pedir o iniciante o meu é o iniciante avançado eu vai lá de carro, chega lá de carro, vamos trabalhar rapaz cara mas tem o iniciante avançado igual mais é? tem o iniciante avançado igual mais só, eu só posso correr ele tem o iniciante avançado o bolo, tá o bolo está tu dá E aí